Aí galera, Reinaldo King 4x4 mais uma vez com vocês e... Ligia King 4x4 Mais uma vez Com vocês Aí galera, desta vez a gente vai apresentar para vocês aí mais uma novidade Uma atualização do que está acontecendo nesses dias agora do final de ano Porque nós estamos aí melhorando, digamos assim, aumentando o espaço, escritório, showroom, estoque também Para melhor atender nossos clientes, né Ligia? Sim, com certeza E com isso a dona Ligia já ganhou um escritório novo, olha aí Olha lá Está vendo? Está o processo Está vendo pessoal? Olha, tem dois computadores ligados aqui com ela Nós temos os notebooks Também tem a sala do arquivo que eu vou mostrar para vocês agora E a gente está ampliando aqui para deixar vocês felizes, né Ligia? Sim, com certeza As operações estão cada dia melhores, né Ligia? É isso aí Certo? Então pessoal, vem comigo agora que eu vou mostrar para vocês como está ficando aqui, tá bom? Tudo bagunçado ainda, nós estamos trabalhando Está uma bagunça, só para vocês verem que está tudo desorganizado Copo de água aqui, copo de água para lá, para tudo quanto é lado que a gente está com sede Então a gente está, inclusive uns copos que a gente vai ter aqui no nosso site Olha que top Olha pessoal Esses copos vai ter, ó Esse aqui mantém a água geladinha, ó Maravilha esses copos Vai ter no nosso site também Olha o da Ligia lá, ó Cor de rosa, ó Tá vendo? Então pessoal, está tudo bagunçado Tem ali um climatizador que ele já usa para o inverno Que na realidade ele esquenta Aqui tem tudo ar-condicionado Tudo sistema de segurança A gente tem tudo bonitinho e certinho São 20 São dois sistemas de câmeras Que a gente tem Porque a gente é ligado em uma rede aqui da cidade Uns amigos nossos também Que a gente tem alguns contatos, né Então isso aí é muito interessante E aqui pessoal, olha só isso Aqui nós temos as geladeiras da Topper V Nós mudamos de posição Tem uma só da Draa aqui Nessa posição aqui Temos aqui também a cafeteira Para o pessoal tomar um cafezinho Temos aqui algumas coisinhas diferenciadas E aqui nós estamos ampliando Pessoal, olha para vocês, ó Está ficando muito legal Então nós colocamos todas as blacks aqui embaixo Tem os vasos sanitários Vai vir cassete, porta-pote E um monte de coisa que vai ficar legal aqui Que vocês vão gostar Está vendo? Então nós demos algumas modificações Para poder ficar mais amplo Para a gente fazer vídeo, inclusive A gente quase não recebe cliente aqui, tá? Aqui é mais um showroom A gente usa mais para fazer vídeo Está nascendo mais uma sala aqui Que está uma bagunça, pessoal Mas vai nascer mais uma sala aqui, ó Mais uma, tudo com ar-condicionado também Está nascendo mais uma sala Pessoal, acesse o site, ó Esse site aqui, ó Está vendo? Não esqueça desse site www.king4x4.com.br Certo? Acesse esse site e vocês vão ver Aqui está onde a gente usa para fazer vídeo de garrafa Cerveja e tal Tem algumas geladeiras que estão encaixotadas Tem novidades chegando também aí Aqui nós temos Um pouquinho de Dometic, né? Pouquinho só Só um pouquinho, pessoal Só um pouquinho Tem aqui os porta-potes Olha para vocês verem, ó Como está ficando, ó Então a gente está fazendo algumas ampliações E aqui vai ser a nossa sala de vídeo Vai ser tipo um podcast Aqui nós vamos colocar Talvez uma lousa, né? Digital Ou uma tela de 50 polegadas Onde a gente vai fazer os vídeos técnicos também, tá? Em PDF Essas coiseiras e tal Aqui nós temos também um pouco das Dometics Vai vir um monte de coisa aqui agora A gente está organizando ainda Mas a gente queria só mostrar para vocês Porque vocês Aqui em 4x4 Ela começou como, pessoal? É uma história muito longa E muito engraçada Ela começou de alguns amigos Que na época influenciou a gente Porque a gente fomos comprar guincho Para os nossos jips E aí cada um tinha um preço diferente De acordo com o carro que chegava E a cara que chegava na loja Então eu falei para o pessoal Que eu ia atrás De comprar essas coisas Para a gente vender O que aconteceu? Bem nesse de semana Que eu comentei sobre isso Um cliente meu Era o rapaz Que cuidava da importação De uma marca chamada ZHME E aí nós conversamos E começamos a emplacar essa marca Então, pessoal E graças a Deus Depois de tanta luta Nós começamos sem dinheiro Não tinha nada Só tinha amizade do pessoal E crédito na praça Que a gente, graças a Deus Sempre teve Devido aos trabalhos E a honestidade nossa E com tanta luta Saiu aqui também Uma coisa que eu vou mostrar para vocês Saiu o registro da nossa marca Também, graças a Deus Está registrado Documentado Então nós podemos usar Essa logo, tranquilo Já tem mais uma marca nossa Que saiu o registro também Que ela está no nosso site Vocês vão ver no cantinho Do site Chama Lave 100 H2O Numeral Já saiu também os documentos Graças a Deus Já está pago Tudo bonitinho Então, pessoal É isso aí que eu estou mostrando para vocês Olha que legal Aqui nós temos também O sistema está conectado Aqui também Deixa eu só ligar aqui Olha lá O sistema também está conectado aqui Tem caixa de som E aqui, pessoal Nós vamos poder conversar Eu Mais um fornecedor Ou eu e o Arthur Nessa mesa Os dois Começa aqui Aqui nós vamos fazer Uma mesa de lançamento Então deixa eu empurrar aqui Está tudo bagunçado A gente não tem que esconder nada de vocês Porque somos simples Graças a Deus E trabalhamos honestamente Está vendo aqui Então aqui nós vamos fazer o lançamento As câmeras vão pegar Mais ou menos daqui assim Quando estiver tudo montado Olha lá Então nós vamos poder fazer os lançamentos Olha que bonito que vai ficar Comenta aí o que vocês estão achando Então nós vamos poder fazer o lançamento A mesa de giratório A gente está usando para comer aqui Porque está uma loucura A gente está trabalhando aqui direto Então às vezes a gente pede comida Para poder vir aqui Para facilitar o tempo E vai ficar mais ou menos Nessa posição aqui Para a gente conseguir fazer Os nossos vídeos Olha que filé Vai ficar da hora, né? Eu acho que vai ficar legal E agora Tem mais outra sala aqui E agora vamos fazer Uma visitinha aqui Para o chefe E aí, chefe Boa tarde Chefe Dá um salve Para a turma aí Arthur Mais uma vez Certo, pessoal? Esse é o escritório do Arthur Geladinho O cara é fresco Olha isso aqui, galera Tem que ser fresco, né? Olha lá Um pouquinho tem que ser Está vendo, pessoal? Geladinho Está com o computadorzão dele trabalhando Ele cuida do marketing Certo? Então aqui tem duas telonas Dois computadores também Olha lá Olha o que ele está mexendo lá Arrumando os mendozinhos Olha lá Está vendo, pessoal? Tudo para poder melhorar para vocês Olha Arctur, explica um pouco Esse site, pessoal O site é Eu estou cada vez mais Eu estou tentando pensar assim Para deixar muito mais fácil De vocês acharem as coisas Por exemplo, agora Que eu modifiquei Eu deixei por linha automotiva A linha anáutica Eu criei o motorhome Que vai ficar mais separadinho Se você tem um carro Você vai na linha automotiva Se você tem a lancha Vai na linha anáutica Para facilitar para vocês Certo, pessoal? Está vendo? Tudo isso para poder melhorar Para os clientes A nossa preocupação aqui Todos os dias é o quê, Arthur? Trazer Nossos amigos, né? Deixar as coisas fáceis Para os nossos amigos, né? Nem cliente É amigo, né? Está vendo, pessoal? De vez em quando parecem Uns chatos Esses daí a gente Tenta descartar A gente trabalha Para gente boa A gente trabalha Para gente boa Gente simpática Gente legal Gente que gosta De gente, de pessoas E o resto a gente Não faz nem questão, pessoal Porque gente boa Está lotado no mundo, né, Arthur? Então não tem que se preocupar Com caroço, não Essa é a realidade Português, claro, é o objetivo A gente trabalha Para gente boa Para gente honesta Gente que gosta de trabalhar Gente que gosta de viajar, né, Arthur? Gente que gosta Do que a gente gosta Gente nossa É, não é? É Certo, pessoal? Então é isso aí Só para dar uma atualizadinha Para vocês de como está ficando E em breve, se Deus quiser Vão ter bastante novidades Já temos sete produtos novos Para lançar Tem umas fábricas novas Que a gente já está conversando Para poder fazer novos lançamentos Tem coisas novas aí E a gente vai trabalhar fortemente Depois na outra rua A gente tem também um outro A gente tem o espaço Onde ficam os nossos estoques também Tudo que a gente trabalha É a pronta entrega, né, Arthur? Fala, pessoal Tudo em view wall Por exemplo Hoje já foi um monte de coisa, hein? Só hoje foram nove geladeiras Nove geladeiras E menos umas caixinhas Não, nove não Dez Que tem mais um cliente Que vai me retirar 11 que a CFX355 O cara vim vir buscar Então só hoje Já foi onze geladeiras Tem coisa Que é velocidade Certo, pessoal? Tudo isso Para poder facilitar o tempo Para vocês, tá bom? Então tudo pronto Entrega A gente não vem de sonho Não vem de ilusão Para os nossos amigos Galera Se inscreva no nosso canal Dá o like no vídeo Ative o sininho Compartilhe seus amigos Um abraço a todos E fiquem com Deus